Fala galera, beleza? Dando sequência nos vídeos de manutenção Hoje, Grand C4 Picasso A gente vai fazer a troca do fluido de direção hidráulica Esse vídeo, o procedimento é o mesmo Pra toda a linha da Citroën E toda a linha da Peugeot Que usa direção eletro-hidráulica Ou seja, o acionamento do mecanismo de direção assistida é elétrico Mas a atuação dele é hidráulica Como num carro de direção hidráulica convencional Numa direção totalmente elétrica Como alguns C3 e alguns outros modelos tem O processo é totalmente diferente Não há necessidade de substituir nenhum fluido Porque não há nenhum fluido Nesse caso, é um sistema híbrido Ele é meio elétrico e meio hidráulico O conceito da troca do fluido desse carro É similar a qualquer outro carro de direção hidráulica Só que, evidentemente, tem as suas particularidades É o que a gente vai abordar no vídeo, ok? Primeira coisa que a gente deve fazer É afrouxar a roda dianteira direita Erguer o carro Posicionar ele sobre cavaletes Remover a roda dianteira direita Pra aí sim a gente efetivamente começar o trabalho Então eu vou voltar já com a roda removida E com o carro suspenso E a gente vai continuar o trabalho dali Carro suspenso, roda removida De saída já vamos pegar uns detalhes aqui Por exemplo, isso aqui tá fora de posição Isso aqui devia estar pra fora Essa parte devia estar pra dentro do paralama Enfim, umas coisinhas aí da última manutenção que foi feita Eu já tô com outra discussão aí Com a pessoa que foi ao serviço pela última vez Eu não vou me alongar nesse assunto Mas, Beto Bom, a gente tem algumas travas Duas Três aqui Quatro aqui Vamos ver onde tem mais Uma ali, cinco Uma aqui, seis E de travas são só A gente tem dois parafusos Torx Um aqui E o outro aqui E a gente tem dois parafusos Sextavados São os mesmos da produção do cárter Aqui e aqui Que tem que ser removido Eu vou posicionar a câmera no tripé E vou mostrar a remoção Desses parafusos de baixo Inicialmente, né? E depois o restante Pra gente continuar a remoção do para-barro Vamos lá Só pra mostrar um pouco mais no detalhe Aqui a gente tem As mesmas peças, né? Aqui Então os parafusos Sextavados Dez milímetros do cárter Não é necessário remover o cárter Só os dois parafusos Pra gente sacar a proteção plástica E aqui embaixo Estão os dois Torx Que a gente tem que soltar Ok? Agora sim Fixar a câmera E começar a remover esses parafusos Obrigado 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 Aqui a gente tem uma das travas Eu vou demonstrar um pouco mais de perto Como fazer a remoção dela Eu vou usar um Torquês Mas pode ser qualquer ferramenta Que pegue na trava lateralmente Vamos só dar uma limpadinha nela aqui Pra tentar melhorar Se é que melhora alguma coisa Vamos tentar melhorar um pouquinho A captação da imagem Eu vou usar um Torquês Mas pode ser qualquer tipo de ferramenta Que pegue nela lateralmente E gentilmente Eu vou puxar De modo que o meio Se distancie Da borda Uma maneira um pouco mais fácil De remover Esse Pino É realmente puxando mais Essa parte dele Pra evitar de morder A gente pode adaptar Um Deixa eu tirar o zoom Um Extrator de filtro de bico injetor Eu coloquei o parafuso na ponta Faço uma chapinha Tá vendo esse lado aqui É cortado Pra justamente entrar aqui E esse lado é fechado Justamente pra dar Uma certa sustentação Na ferramenta A ideia disso É fazer como se fosse Uma mini repuxadeira Similar as que se usa Em Martelinho de ouro Isso deve permitir A extração mais fácil Desse tipo de grampo Não foi tão delicado Quanto eu gostaria Mas sai Vou tentar demonstrar O mesmo procedimento Nesse daqui O que vai ser mais difícil Pela posição Pra entrar A turquesa Mas aí com um alicate curvo Pequeno A gente consegue O distanciamento mínimo E aí talvez não precise nem bater Talvez só realmente Essa inclinação Seja suficiente Pra arrancar o grampo A gente agora ficou clara A captação da imagem Beleza? Vamos remover os demais grampos Da mesma maneira A gente já volta Com todos os grampos removidos Só um detalhe especial Pra esse último do paralama Assim como que a gente Acabou de filmar A turquesa também não entra Pelo menos a turquesa Que eu tenho não entra Então com um alicate de bico Pequeno A gente também consegue A mesma folga E extrai ele do mesmo jeito Vamos continuar Com todos os componentes removidos A gente já deveria ser apto Arrancar o parabardo A gente não esqueceria de nada Pra remover ele A gente tem que baixar Essa parte Que a gente soltou Os dois parafusos Um pouco só Só pra que essa olhinha saia Remove essa parte E aqui Detalhe pra parte Do ABS A gente tem que puxar Nesse sentido Com cuidado E guiar a remoção Dessa capa Pra que ela não danifique Nada A gente tem essa Abinha Que fica ali Já vou mostrar em detalhes Onde ela fica Aquela abinha Bem encaixada Justamente Aqui Tá vendo Um lugarzinho bem Chatinho E a gente tem que tomar cuidado Com a fiação Do ABS Beleza E a gente tem O dreno Da churrasqueira Que inclusive tem um monte de folha Acabei de descobrir aqui Depois eu vou dar uma limpada Nisso aqui Isso aqui em tupi É um problema razoável Aqui A gente tem O reservatório Do lavador Dos vidros Ali a gente tem O compressor de ar condicionado E aqui O objeto da nossa manutenção De hoje Que é A bomba eletroidráulica E pra minha surpresa Já começamos muito bem Nós temos uma mangueira Que deveria estar presa E não está Viva pro serviço de qualidade Das concessionárias E oficinas do mundo É ali isso aqui Me deixa mais chateado Quanto mais eu mexo Mais eu acho Problemas Faltas de montagem Onde eu precisava Enfim Coisas da vida Bom Vamos fixar a câmera no tripé Vamos fazer os preparativos Pra drenar o sistema E vamos continuar Capô aberto Aqui está o reservatório Não sei se com a lanterna Fica ruim sem lanterna Reservatório d'água Que a gente viu Reservatório de direção hidráulica E aquela mangueira Que dá pra ver claramente Que ela está solta É a mangueira do reservatório De expansão Perfeito Ela vem por baixo ali Devia estar presa Passa por ali E junta na mangueira principal Ótimo Tudo o que a gente precisa Maravilha Enfim Vamos regularizar isso aí Também depois Aqui o que a gente tem que fazer Deixa eu colocar a lanterna Depois eu tiro A gente tem que tirar essa tampa Que é a do reservatório De modo que o ar consiga entrar E o fluido que está lá dentro Consiga sair Vamos ver se eu consigo alguma coisa Uma tampa simples com vedação Uma marcação e uma marcação de nível Nada mais Ok? Vamos voltar lá pra baixo Vamos continuar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá